Gosto de ver as ondas do mar, no seu movimento contínuo, infinito. Gosto de ouvir o som das ondas arrebentando na areia, como a gente vê repetindo seu eterno canto. Gosto de andar descalça na areia e sentir seus grãos preenchendo cada espaço entre meus dedos. Gosto de sentir o vento no cabelo e o sol tocando a minha pele. Gosto da brisa da manhã me arrepiando suavemente, como o sopro de vida que me invade por dentro, cada vez que eu penso em você. Graças para a minha pele.